Salve rapaziada, tudo beleza, tudo bacana? Pedro do Papa Capi na área Rapaziada, hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante e através do meu grupo de WhatsApp que eu estava conversando com os parceiros e a gente estava debatendo sobre esse assunto que é poleração de gaiola de torrido e para essa baianinha top aqui essa poleração que você está vendo aí o que é que você acha? está top? é boa essa poleração? vamos falar primeiro sobre essa poleração aqui para mim é uma poleração legal, boa só que é o seguinte para aquele coleiro que é muito brigão essa poleração aqui atrapalha um pouco beleza? está vendo esses dois poleros aqui no final? esses dois poleros, para aquele coleiro que gosta de passear e que é muito de ordem ele vai se atrapalhar um pouco ele vai se perder e vai ficar brigando demais então vai prejudicar mas tem aquele passarinho que é mais tranquilo gosta muito de cantar gosta muito de cantar olhando na cara do outro essa poleração aqui é show de bola tem coleiro rapaziada que canta na cara do outro e não está nem aí não gosta muito de brigar fica só cantando quanto mais ele vê o outro é que dá ordem para ele cantar então essa poleração aqui é top a gente vai mostrar mais algumas polerações para vocês verem beleza? fazendo aqui agora na prática tirando aqui ó tirar o forro tirar a gradezinha porque essa gradezinha fundo falso aqui é top por causa disso que você tira a grade e fica melhor para você fazer a poleração da sua gaiola eu vou tirar aqui esses dois polerinhos do final da lateral aqui rapidinho beleza? para vocês verem como é que vai ficar quando eu tiro eles para mim quando eu tiro esses dois polerinhos aqui é show de bola essa poleração que fica tenho certeza que muita gente vai gostar dessa poleração essa daqui é a mais que eu uso falando para vocês esse é o formato que eu mais uso na poleração das minhas gaiolas deixa eu tirar aqui rapidinho para eu mostrar para vocês como é que fica é rápido é porque é bem justinho o polero aqui está bem feitinho na gaiola aí fica um pouquinho duro de sair mas vai sair aqui e vai ficar bom para você estar observando como é que fica essa poleração essa poleração como eu falei é a que eu mais uso aqui tipo com aquele polero que é brigão essa poleração aqui ajuda muito a ele ficar mais calmo porque ele não vai estar vendo tanto o outro deixa eu colocar aqui para ficar melhor opa para ficar melhor para mostrar para vocês olha só rapaziada três polerinhos em cima maritaca e um no meio essa é a melhor poleração para aquele polero que é muito brigão ele vai ficar aqui na parte de cima cantando muito na maritaca nos dois polerinhos de lado e tem essa madeirinha que dificulta um pouco ele está vendo o parceiro tem as brechas aqui mas vai contribuir muito essa lateral aqui com essa madeira para o polero não ficar vendo tanto o parceiro e ficar querendo brigar mas tipo é coleiro de ordem que briga mas também aquele coleiro que canta muito né rapaziada não adianta o passarinho ser de muita ordem sem cantar porque quando você bota essa poleração aqui em cima aquele coleiro que é de ordem que gosta de cantar ele vai perder mais a ordem de briga e vai cantar bastante aqui em cima ou vai descer aqui para o meio tem que ter um polerinho no meio querendo ou não a gente tem que colocar um polerinho no meio se ele ficar gradeando voando para lá e para cá uma hora ele cansa então ele vai ficar mais no meio mas provavelmente a maioria dos coleiros fica aqui em cima tem vários passarinhos que gostam de cantar na parte de cima tipo o papacapim de godinho eu gosto de deixar estilo essa poleração aqui eu coloco esse dois porta vitamina aqui no cantinho ele vai cantar muito no porta vitamina o papacapim de godinho ele gosta muito de cantar aqui ó na parte de trás quando eu coloco os dois comedoros fica top no torneio passarinho canta bastante olha que coleiração massa eu vou estar fazendo mais algumas coleiração aqui tem também essa coleiração aqui que eu acho muito bonita e essa coleiração também é para aquele coleiro que é mais tranquilo não tem muita ordem de briga mas ele gosta de cantar olhando na cara do parceiro tem coleiro que no torneio ele fema muito olhando para o parceiro principalmente se ele estiver cantando com ele é que ele gosta você já viu aquela história de o criador ir para o torneio e falar poxa o meu passarinho estava cantando bastante mas o parceiro não ajudou porque tipo tem coleiro no torneio que ele canta bastante no torneio mas se tiver um parceiro puxando ele também cantando com ele e quando ele pega um parceiro que não canta igual ele também cai de produção e não finaliza às vezes com a média boa ou às vezes nem canta porque tem coleiro que influencia muito o parceiro então também o coleiro que gosta de estar cantando com o parceiro essa poleiração aqui também é muito boa agora lembrando se for aquele coleiro de ordem que gosta de ficar brigando na grade aí você vai ter um pouquinho de estresse mas essa poleiração além de ser muito bonita ela também é muito boa algumas poleiração que a gente faz na gaiola que influencia demais na média de canto do nosso coleiro então como eu falei se o coleiro ele gosta de cantar vendo o outro essa poleiração aqui é boa mas se for aquele coleiro que é muito brigão aí já vai prejudicar o garoto beleza mas como eu falei não é regra é uma poleiração que você pode estar fazendo e testando com o seu coleiro se der certo você deixa se não você vai mudando até acertar a poleiração do seu coleirinho do seu garoto beleza acompanha aí que tem mais novidades olha só essa poleiração rapaziada eu acho muito bonita chique demais né rapaziada está sem a maritaca aqui na frente beleza estilo pirâmide e uma coisa os poleiros aqui de cima está tudo reto os três poleirinhos tem poleiro que gosta de ficar passeando nos poleiros e cantando é muito boa essa poleiração principalmente para aquele coleiro como eu falei que não tem muita ordem de briga ele gosta de cantar passeando gosta de vir aqui feimar com o parceiro voltar e ficar cantando mas ele não é muito chegado a maritaca então você deixa sem a maritaquinha show de bola né rapaziada essa daqui é o estilo pirâmide tem alguns parceiros que usam esse estilo de poleiração ao inverso no caso assim para baixo porque o coleiro é muito brilhão é muito estressado tem os poleiros aqui está ao inverso ele vai ficar passeando e termina ficar no poleiro mais alto e quando ele chega aqui no mais alto ele começa a cantar toda vez que ele vai passear nos poleiros termina no mais alto e vai ficar cantando essa poleiração pirâmide ao inverso é melhor para aquele coleiro que é muito brigão que gosta de estar brigando com o parceiro então essa poleiração tipo para essa poleiração aqui para cima você virar ao contrário fica boa para aquele coleiro que é estressado lembrando que não é regra esse tipo de poleiração tipo é o seguinte o meu coleiro ele é muito brigão mas mesmo assim ele canta bastante então você pode estar usando desse jeito aqui porque coleiro é mais a mexida que influencia né rapaziada querendo ou não a mexida em casa com a ferninha tudo certinho é o que vai influenciar mais para o seu coleiro mas a poleiração também pode ajudar ou prejudicar a sua ave beleza pode ajudar e também prejudicar então dá uma olhadinha se você gostou faz na sua gaiolinha deixa aí nos comentários sempre a sua opinião vou aqui fazer mais uma poleiração para vocês ver aí se agrada beleza tamo junto essa daqui é a poleiração pirambe ao invés como eu falei para vocês o que é que vocês acham show de bola é rapaziada tem alguns coleiros que gostam de cantar com essa poleiração aqui tipo eu acho muito bonita também só que eu não sou muito chegado a fazer para minhas gaiolas eu já tentei mas não deu certo comigo esse tipo de poleiração mas você pode estar fazendo aí com a sua gaiola de torneio e testando pode ser com o seu coleiro dê certo ele ficar passeando aqui e vai para mais nesse poleiro mais alto aqui para cantar alguns coleiros cantam em todos os poleiros tem coleiro que gosta de cantar mais no alto o segredo é você colocar sempre o poleiro mais próximo da madeirinha bem próximo ao finalzinho da gaiola para que para ele bater de frente e já voltar ele bate de frente e já volta beleza então esse estilo de poleiração aqui é show de bola se o seu poleiro gostar você pode estar utilizando ela mas você só vai saber testando show de bola fica na gaiolinha né rapaziada você pode também estar colocando a maritaquinha aqui de frente pode ser que ajude eu vou colocar aqui para ver se fica bom eu creio que tem alguns coleiros que vai cantar aqui em cima mas eu não sei a opinião de vocês se vocês acham que vai ficar bom deixa eu tentar aqui logo rapidinho encaixar a maritaquinha para ver como é que fica eu acho que fica bom se colocar a maritaquinha aqui na parte de cima deixa eu ajeitar aqui rapaziada se vocês quiserem mais vídeos desses é só deixar aí nos comentários beleza olha só o que é que vocês acham é bom deixar os coleirinhos assim estilo pirâmide ao inverso e colocar essa maritaquinha aqui em cima se canta para mim é dessa forma aqui também fica legal o coleirinho vem aqui na frente cantar mas eu prefiro se fosse eu para fazer com o meu coleiro eu tiraria a maritaquinha que deixava só os coleiros embaixo eu acho que fica melhor não é isso show de bola rapaziada acompanha aí eu vou fazer mais uma coleiraçãozinha para vocês cuida vamos que vamos e esse estilo de coleiração vocês curtiram deixa aí nos comentários o que vocês acham das coleirações que a gente está mostrando aí e talvez seja a coleiração que vai dar certo para o seu coleiro então deixa aí nos comentários a sua opinião e me fala aí se você vai fazer na sua gaiolinha e se caso dê certo você deixa nos próximos vídeos aí nos comentários beleza esse estilo aqui também é muito bonito mas eu não faria para minhas gaiolas para os meus coleiros por quê? porque esses coleiros aqui reto embaixo eu não sou muito chegado deixar muito coleiro na parte de baixo assim ó eu já vi no torneio esse estilo de coleiração tem coleiro que canta tranquilo tira onda mas para mim eu não deixaria qual a coleiração que eu poderia deixar para mim que é mais parecida com essa daqui que eu posso deixar para minhas gaiolas para os meus coleiros deixa eu mostrar aqui rapidinho na prática qual poderia deixar para mim estar levando e até eu já puxei coleiro com esse tipo de coleiração deixa eu rapidinho aqui mostrar para vocês como eu deixaria para a minha gaiola é rápido cuida deixa eu tirar aqui rapidinho é rápido mais esse fundo aqui removido essa gradezinha saindo é bom por causa que no chão você resolve a sua coleiração essa daqui é o estilo que eu já puxei coleiro e que eu aconselho para quem quer puxar o seu coleirinho no torneio porque sempre o coleiro fica na parte de cima ele canta mais fica mais à vontade pronto eu já puxei várias vezes os meus coleiros nesse estilo de coleiração um coleirinho no meio e três em cima você pode inverter esse do meio aqui botar ele para cima também fica muito bom mas o segredo é sempre deixar só um coleiro no meio aqui ó essa coleiração que vocês acham deixa eu fazer mais um aqui para vocês e finalizar o vídeo beleza olha só rapaziada e essa coleiração aqui o que vocês acham quatro coleiras rapaziada eu já vi lá no torneio também a galera fazendo esse estilo de coleiração já vi até vídeo da galera aqui no youtube com essa coleiração aqui coleiro ganhando troféu com cantada top nesse estilo de coleiração aqui ó quatro poleirinhos para mim não daria certo porque a maioria do meu coleiro se perde se ficar aqui embaixo eu votaria a colocar só um coleiro aqui no meio e pirava esses dois laterais aqui e deixava só um aqui ó no meio e pode deixar dois em cima sem problema nenhum o segredo também colocar maritaquinha aqui um canta pra mim pode ajudar também para o coleiro ficar mais à vontade e cantar mais porque se ele ficar voando para lá e para cá numa distância até boa assim um pouquinho longe vai cansar o coleiro e o segredo é não estar cansando tanto o nosso coleiro para ele cantar mais só se aquele coleiro for muito brigão a gente reza que ele canse logo e fique na parte de cima cantando para ficar mais de boa né rapaziada mas quando é um coleiro bem tranquilo a gente prefere que ele fique bem sossegado na gaiolinha dele rapaziada agradeço a todos que acompanham o vídeo deixa aí nos comentários como eu falei sua opinião tamo junto não é inscrito no canal está vendo esse vídeo se inscreve e vem fazer parte da família Pedro do Papa Capito quer comprar uma gaiolinha top dessa é só entrar em contato nesse whatsapp quer participar de rifas top aqui no nosso canal Pedro do Papa Capim sempre a gente está lançando uma rifa top de gaiolinha padrão torneio show de bola como essa daqui entra em contato entra em contato também nesse whatsapp falou rapaziada é nóis Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato juntos somos mais fortes Papa Capim Lava Jato Pia Pia querosene e lapada dicas de manejo de Papa Capim e coleiro se inscreva no canal e deixe seu like Pedro do Papa Capim e equipe Lava Jato juntos somos mais fortes em Recife em Pernambuco